Música Juntar nosso chefe, não temos terror Tem que buscar nosso chefe pra onde ele vai Lala, 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 lala Lala, 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 lala É fácil de derrubar Lala, 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 lala Oi turminha! Boa tarde galerinha! Vamos brincar de seu mestre mandou? Que legal! Como que nós vamos brincar disso, Tia Larissa? Então, a brincadeira é o seguinte Eu vou ser o mestre primeiro, tá bom, Tia Thaís? Tá bom Aí tudo que eu falar, todo mundo vai ter que fazer Tá bom? Até eles não empregam? Até eles não empregam Até a mamãe, papai, todo mundo Isso mesmo Então, vamos lá Seu mestre mandou fazer o quê? Todo mundo vai dar dois pulos Um, dois, isso aí Seu mestre mandou fazer o quê? Pôr a mão na cintura e fazer uma dancinha Todo mundo dançando em casa Seu mestre mandou fazer o quê? Agora, pular de um pé só três vezes Vamos lá Um, dois, três Agora, Tia Thaís é seu mestre Seu mestre mandou fazer o quê? Bater três palmas Um, dois, três Seu mestre mandou fazer o quê? Dar duas voltinhas Uma e duas Seu mestre mandou fazer o quê? Colocar a mão no nariz Três vezes Um, dois, três Aí, galera Muito bem, pessoal Agora, façam aí em casa Agora é a vez dele ser o mestre Isso mesmo Aí a mamãe pode ser uma vez Você outra vez, tá bom? Convida aí e se diverte Que seu mestre mandou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau!